Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos em tela, Dilma em Quadro STF, hora de pagar a conta. O que é que está acontecendo, pessoal? O impeachment, o golpe, nós sabemos que o golpe foi permitido. Naquele momento, o STF fez de tudo para não julgar o mérito do processo do impeachment. De lá até agora, o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo de tudo para impedir esse julgamento. Mas, agora, recentemente, a defesa de nossa presidenta recorreu e eles tiveram que marcar o julgamento para o virtual. A defesa está recorrendo o que ela quer que seja analisado esse pedido de forma presencial. Antes que eu traga essas informações e mostre para vocês em tela, Eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossas notificações E, por gentileza, passe muito este material adiante. É fundamental que o STF diga se houve ou não crime de responsabilidade. Só essa resposta vai poder prevenir outros crimes contra a nossa Constituição no futuro. Eu estou aqui agora no site dos Três Patetas, onde me chamou a atenção algo que eles trazem aqui. Dilma ainda quer julgamento no STF sobre o impeachment. Dilma Rousseff recorreu de uma decisão de Alexandre de Moraes, que havia rejeitado uma ação para declarar como ilegal o impeachment de 2016. Num pedido apresentado nesta semana, pediu ainda que o mandato de segurança seja discutido no plenário do STF. O que está colocado aqui pelos Três Patetas não é realmente o que está lá. A gente vai ver o que tem lá e eu vou trazer para vocês o próprio processo. Moraes rejeitou a ação em novembro, porque com o fim do mandato em 2018, não havia como devolver a presidência a petista. A defesa, no entanto, insistiu em discutir questões arbitrárias e decisões desprovidas de justificação fática, plausível no processo. Vocês vão ver que o Moraes esperou terminar o ano 2018, para depois suspender o julgamento que estava no plenário virtual, e dizer que perdeu o objeto. A defesa da Dilma não se conformou com isso e a gente vai ver o que aconteceu, tá certo? Continuamos aqui nos Três Patetas. O objetivo não é só limpar a ficha pelo crime de responsabilidade das pedaladas. Outras ações que ainda tramitam no STF, questionam a cisão do julgamento feita no Senado, que permitiu que, mesmo após a cansação do mandato, ela mantivesse os direitos políticos. Se Dilma conseguir invalidar o impeachment, essas outras ações perdem o objeto. E ela garante de vez o direito de continuar disputando eleições. Isso é o que traz os Três Patetas. E na sua grande maioria é isso mesmo que a Dilma está pedindo. Mas agora vamos ver o que aconteceu desde o final de 2018 até agora, nesse processo e vamos ver aonde a coisa está apertando para o STF. Olha, pessoal, estamos aqui. Vejam, este processo, ele estava marcado para o plenário virtual ainda em 2019. Marcado por dia 21 de 11 de 2019, como vocês estão podendo ver. Nessa mesma data, ele foi retirado do plenário virtual pelo ministro Alexandre de Moraes, que deveria, a defesa da Dilma, deveria pedir a suspensão do mesmo. Foi um dos que se beneficiou diretamente do impeachment. A defesa já deveria ter pedido a suspensão dele. Ele retirou e aí ele disse o quê? Julgo prejudicado o presente recurso de agravo. Publique-se isso em 22 de 11 de 2019. Em seguida, ele pediu manifestação à PGR, que evidentemente se manifestou favorável. No dia 9 de 12 de 2019, a defesa de nossa gigante Dilma Rousseff entrou com a petição, um agravo regimental. Ela interpôs esse agravo regimental. O ministro Alexandre de Moraes não tinha como negar, porque ela pedia para que isso fosse decidido pelo pleno, mas no presencial. O que é que ele volta a fazer? Ele volta e coloca o julgamento no plenário virtual. Para quando? Dia 6 de 3 de 2020. Agora, logo, logo, começa esse julgamento. O que é que a defesa fez? A defesa entrou com um novo recurso. Ela quer que seja presencial. O STF tem que ter a dignidade de sujar ou limpar as mãos de forma presencial. É inaceitável que esse tipo de julgamento, um julgamento que vai ficar para a história, um julgamento que pode impedir novos crimes contra a nossa Constituição, seja resolvido de maneira escondida em plenário virtual. Excelente o que está fazendo a defesa de nossa gigante Dilma Rousseff. Está na hora de nós, o povo brasileiro, marcarmos um aí das ruas para pedir que esse recurso seja julgado presencialmente. Nós precisamos saber quem é quem no STF. Quem realmente dignifica o nosso judiciário ou quem está ali só para burlar a nossa Constituição e esculhambar o judiciário do povo brasileiro. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Vamos aguardar. 6 de 3 de 2020. Vamos ver se o recurso da defesa é aceito. E isso é trazido para o presencial. A gente quer olhar na cara de cada ministro o que ele tem para dizer a respeito desse crime asqueroso contra a nossa Constituição. Obrigado a todos vocês. Faça muito esse material adiante. Dilma enquadra o STF. Valeu, gente!